Dia de resenha neste canal, resenha da Abelha Rainha. Hoje eu vou falar sobre esses batons aqui que são os Lip Tint da Abelha Rainha. É lançamento, mas dá e você demorou muito pra trazer esse lançamento, minha filha. Já tá lançando até novas cores e com glitter. Eu sei, gente, eu demorei muito. Já tem um mês, acho que um mês ou mais que eu comprei esse Lip Tint, acho que tem mais de um mês. Mas aí na correria, né, minha filha? Agora, vida de mamãe, correria, correria gostosa. Eu não tive tempo ainda de mostrar e fazer resenha aqui pra vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse Lip Tint. Vocês sabem que eu sou sempre muito honesta e sincera nas minhas resenhas, né? Acho que é por isso que vocês gostam tanto e eu vejo isso, o feedback de vocês, isso é muito importante pra mim. E eu usei muito essa cor aqui porque é muito prático, né? Um batonzinho vermelho, eu amo. Mas eu tenho minha opinião sincera sobre ele. Então, espero que você goste do vídeo. E se você tiver uma opinião diferente, eu sempre gosto de saber, comenta aqui abaixo, tá? Eu vou gostar muito de saber. Dai, eu não pensei igual você, não. Eu usei e eu achei isso e isso e isso. Gosto muito quando vocês interagem comigo. Então, vai deixando aí o seu like. Se inscreva, bonita, se você for nova por aqui. Se vocês ouvirem barulho aí no fundo, é que eu tô no quartinho dela gravando aqui no espaço dela, coitada. Então, vamos falar sobre a primeira coisa. Cores e coleção, que eu sempre falo isso. Então, aqui tá a coleção inteira. Claro que ainda tem as novas cores que eu vou trazer pra vocês. Mas, no momento, tá aqui as três cores. Eu achei a mesma cartela de cores e não achei muito diferente, assim... Não foi muito criativa essa coleção. Por quê? Eu coloquei aqui nessa escala. Então, temos um vermelhinho mais sangue, um vermelho que puxa mais pro bonina e esse que é um roxão, tipo uva. Então, as cores são bem próximas, bem parecidas. Até aí não tem muita novidade, né? Assim, você não vai precisar da coleção toda. Eu comprei pra resenhar pra vocês. Mas, se fosse pra eu comprar, eu compraria somente essa cor aqui. Porque eu achei essa cor bem bonita. É um vermelhinho bem bonito, né? Segundo ponto. Aplicação. Eu achei a aplicação muito difícil. Porque ele é um roll-on. Eu não sei se é assim que fala, mas vamos chamar de roll-on. Ele tem, assim, essa bolinha, né? Pra você rolar e aplicar. Ele é super líquido. Então, vamos falar de textura. Ele é muito líquido. Ele parece até uma água. Na hora que você tá aplicando, assim, dá a impressão de que vai, sabe? Sair. Agora, eu vou mostrar a aplicação. Eu tô usando agora o... Qual que é esse, gente? É aquele uva. Roxo babado. Aí, eu deixo ele descer, assim. E vou começar a passar bem de leve. Porque ele é muito líquido. Olha, eu tô com a minha mão super levinha. Essa parte de baixo, ok pra aplicar. Porque eu tenho bastante lábio. Lábio inferior não tem curvinhas e nem nada. Então, aqui, ok, tranquilo. Agora, nessa parte, nessa curvinha, eu preciso de muita concentração. Senão, borra. Então, qual que é a minha opinião? Acho que poderia mudar o aplicador. Sabe aquele aplicador tipo de vassourinha? Eu acho que seria ideal, já que ele é tão líquido. A gente ia ter mais habilidade, né? Na hora de passar. A palavra não é essa. Me fugiu a palavra. Precisão. A gente ia ter mais precisão na hora de aplicar e ia ficar um acabamento mais bonito. Então, tá aí, né? Já falei três pontos pra vocês. Parece que eu tô só criticando o batom. Mas não é. É a minha opinião sincera. Quem já usou e pensa diferente, por favor, comenta aqui que eu quero saber se eu fui a única que tive essas impressões do produto. Agora, vamos falar sobre a terceira coisa. Fixação. Lip tint. Qual que é a função do lip tint? Ele é uma tinta, né? Vamos colocar assim. É você tingir os lábios e ficar o dia inteiro com o lábio tingido. Essa parte eu gostei. Ele deixa uma cor bem natural, assim, natural na medida do possível, né? Porque são cores mais vibrantes. Mas fica bem bonito. Parece que a sua boca tá vermelhinha, sabe? Fica bem bonito mesmo. Só que eu não gostei uniformização. Ele não fica tão uniforme nos lábios. Ele fica manchado assim, ó. Pelo menos na minha boca, gente, não rolou. Olha, aqui embaixo fica mais vermelho. Esquece essa parte aqui, tá? Que tá manchada. Esquece isso. Observa só aqui. Então, aqui parece que eu não passei nada. E aqui tem batom. Aqui tem. Entendeu? Então, tem umas partes que tem, outras partes não tem. E isso me incomodou muito. Porque fica muito estranho. E sempre é nessa região. Aqui parece que eu não passei nada. E aqui fica super vermelho. Então, nessa parte aqui inferior dos meus lábios, ele cobria super bem. Já na parte de cima, ficava meio falhado. Daí eu ficava passando várias camadas. Acabava porrando mais. E também ficava aqui mais forte, aqui mais fraco. Então, eu não sei o que houve. Não sei se foi só comigo. Não sei se foi esse lote de produtos. Não sei explicar pra vocês. Mas fato é. Isso aconteceu comigo. Acho que é mais um batom que me deixa insegura, sabe? Eu passo esse batom e eu saio na rua. E eu não sei como tá minha boca. E quando eu chego em casa, embaixo tá vermelhinho. Em cima não tá tanto. Minha boca fica manchada. Dai, mas aí você fala da fixação que não é boa. Ele fixa super bem. Mas eu tô falando de cobertura. E ele não fica tão uniforme assim nos lábios. Então, essa é a minha opinião, gente. Então, assim, não queria decepcionar vocês, né? Eu não sei se tem gente que quer comprar. Nada contra também. Eu acho que a ideia da Abelha Rainha de lançar lip tint são lançamentos. Agora tá vindo aí batom em pó. Que eu tô, assim, a louca. Eu já até fiz meus pedidos. Tô esperando chegar. Comprei já. Não comprei a coleção toda. Mas comprei as cores que eu mais agradei. E vou trazer aqui no canal, resenhando pra vocês também. Porque eu achei muito legal essa ideia do batom em pó. Apesar que ele é embala. Então, eu achei que fiquei meio confusa. Então, eu quero muito testar essa novidade e trazer pra vocês com a minha opinião. É isso que eu tinha pra falar sobre esses batons. Eu vou colocando as cores aí, né? E mostrando pra vocês esses três tons. Ó, o primeiro é Vermelho da Vez. Esse aqui é roxo babado. E esse aqui é o que eu mais usei. É o rosa meiga. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito aí o seu like, tá bom? Me anima muito a gravar mais vídeos. Quando você deixa seu like, quando você comenta, interage comigo. E muito importante, se inscreva. O canal tá crescendo. Hoje que eu estou gravando, hoje nesse exato momento, nós chegamos a 44 mil inscritos. E eu tô muito feliz. Está tendo reconhecimento de mais pessoas. Então, por isso, é muito importante você compartilhar também as dicas que eu passo aqui e você gosta. Compartilha pra outras pessoas também conhecerem o meu trabalho. Um beijo. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!